O aviso de ângulo morto alerta o condutor para veículos que se desloquem na mesma direção e se encontrem na área do ângulo morto. Uma luz LED assente no retrovisor exterior correspondente. Se o pisca-pisca for acionado, esta luz de LED assente-se de modo intermitente. Este sistema é ativado a partir do ecrã multifunção. Este sistema é ativado a partir do ecrã multifunção.